No Vale do Aço, um rapaz de 23 anos, ele foi baleado na madrugada deste domingo, isso foi no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. Um suspeito foi preso e a Gisele tá chegando com detalhes desse caso de Coronel Fabriciano. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos. Feliz ano novo, feliz 2023 pra todos nós, pra quem nos assiste. Pois é, olha só. Este rapaz de 23 anos, ele estava em uma avenida em Coronel Fabriciano, quando um homem em um veículo se aproximou dele. Este homem saiu do carro e se aproximou e efetuou cinco disparos em direção à vítima de 23 anos, que foi atingida por três tiros. A vítima correu do local, o autor fugiu e chegou em casa gritando por socorro. Lá, os familiares o acudiram e o levaram para o hospital em Coronel Fabriciano. Chegando no hospital, os policiais estiveram lá, conversaram com ele e ele deu detalhes de quem poderia ser o autor deste atentado e disse que estaria devendo graficantes de droga porque, segundo ele, é usuário de entorpecentes. No rastreamento, a polícia localizou o suspeito pelo crime, inclusive o carro apreendido que foi usado na cena deste atentado foi encaminhado para o pátio credenciado do DETRAN. O autor, o suspeito deste atentado, é o primo do jovem de 23 anos. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. Feliz 2023 pra você também, pro Rodney Ferreira. Vamos que vamos dar.